Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que leis de direitos autorais não se aplica a criação de formato gráfico para buscas na internet. A decisão foi tomada depois que a Google Brasil recorreu ao STJ contra a corda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou a empresa a pagar danos morais e materiais por suposto plágio do site de buscas e propaganda denominado Roda Viva. Um modelo em discussão apresenta os resultados da busca em um disco central que gera outros resultados em círculos à sua volta. A Google Brasil, criadora do Roda Mágica, afirmou que o projeto da outra empresa não poderia receber a proteção prevista na lei de direitos autorais por não apresentar inovação que mereça o reconhecimento como criação intelectual, já que um buscador em formato de círculo não é algo inédito, além de não ter sido registrado nos órgãos competentes. O TJ do Rio Grande do Sul entendeu que o caráter inovador não está na forma circular, mas no modo de apresentação dos resultados da busca na internet com um aspecto gráfico novo e original. No STJ, o relator ministro Raul Araújo destacou que a obra dos autos não atende o conceito de obra autoral seja porque descreve o funcionamento de um site em tese, compreendendo mera ideia não protegida pelo direito de autor, seja porque seu valor vincula-se à forma gráfica, o que implica a necessidade de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para alcançar a tutela jurídica dos desenhos industriais, o que não foi verificado no caso em análise.